Fran, você não aproveita a sua infância, sim ou não? Nossa, eu até só aguento ela ali agora Não Por que, Fran? Desabava pra gente Porque ela não tinha um rim Por que, Renata? Ela não tinha um rim Ô, pecado Você não tem um rim? Mostra que parte do corpo fica um rim Aqui? Você quer aqui Fala tchau Fala Fala Fala